Olá pessoal, eu me chamo Euclides Catunda, sou desenvolvedor e já trabalho com tecnologia há mais de 10 anos. Estou gravando esse vídeo aqui porque às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas aí, alguns amigos que estão distantes e outras pessoas da comunidade do Flutterando, sobre desenvolvimento mobile e quando eu mostro a minha tela o pessoal me pergunta que extensão é essa? Por que o teu Visual Studio Code está desse jeito? Como é que você fez para ficar assim? E tem sido recorrente esse tipo de pergunta, então eu achei interessante gravar um vídeo e também compartilhar não só com os amigos que têm me perguntado como foi que eu fiz, mas com toda a comunidade aí que trabalha com essa ferramenta maravilhosa aí, que é o Visual Studio Code, ok? Então, nos próximos minutos aí vocês vão ver uma série de personalizações, extensões, atalhos e dicas sobre como utilizar o Visual Studio Code que eu espero que seja bem útil para você enquanto desenvolvedor de sistemas e usuário aí do Visual Studio Code. Então, vamos seguindo aí o vídeo e eu espero que vocês gostem. Ok, pessoal? Então vamos lá, começando aqui primeiro com essa fonte aqui que eu estou utilizando. Não sei se vocês perceberam, mas o meu Visual Studio Code está usando uma fonte especial que altera alguns caracteres. Eu vou dar logo um exemplo aqui. Por exemplo, se eu colocar igual, igual e maior que, ele transforma em uma seta. Só igual, igual, ele transforma em um sinal de igual. Diferente, exclamação igual, ele troca aqui também. Maior, igual ou menor ou igual, entendeu? Então ele faz uma série de modificações aqui no meu código que exibe de forma mais legível e inteligível. Fica mais fácil identificar e entender o que você está escrevendo. Isso é só uma fonte que você tem que alterar e escolher essa fonte no Visual Studio Code. E a fonte é essa daqui. Você tem que entrar aqui nesse repositório aqui, o Fira Code. E aí você vai fazer o download e instalar a fonte no seu sistema operacional. Depois você vai lá nas configurações do Visual Studio Code. Procura por essas duas propriedades aqui, editor, fonte, family e editor, fonte, ligaturas. Fica no arquivo setes.json. E altera para Fira Code e True. Você pode acessar isso também aqui por esse atalho aqui, User Settings. Vou procurar aqui. Deixa eu ver como é que ele falou o nome mesmo aqui. Editor, fonte, family. Vamos aqui procurar. Editor, fonte, family. Está aí, ó. Aí eu escolhi. Coloquei aqui Fira Code. E tem a outra propriedade também que é o editor, fonte, ligaturas. Vou procurar aqui. Vamos editar aqui, né? Deixa eu procurar ela aqui. Editor, fonte, ligaturas. Está aqui, ó. Está com True também, ok? Então você faz essas duas modificações aí. Fecha o seu Visual Studio Code e abre novamente. E quando você abrir, ele vai estar agora com essa fonte que altera os caracteres desse jeito aqui para ficar mais legal. Beleza? Então essa daí é uma dica muito interessante para o seu editor ficar mais atraente. A próxima dica que eu vou dar é sobre esses ícones que ficam aqui, alterados. Ficam uns ícones bonitinhos. Então como é que a gente faz para trocar isso aí? A gente tem que vir aqui, ó. File, Icon, Tem. O tema que eu uso é esse Visual Code Icons. Tem uma dezena aí de ícones para você utilizar como tema. Eu utilizo esse e fica desse jeito aqui. Se você quiser instalar outro tema de ícones, é só você vir aqui e procurar. Tem esse Visual Code Icons. Tem o material e com tema. E tem uma cacetada aqui. Você procura um que mais se adeque aí ao seu gosto. Porque isso é uma opção bem pessoal, né? No meu caso, eu gostei desse aqui. Estou usando ele. Então depois que eu instalo ele, eu tenho que vir aqui e selecionar. Vou aqui de novo, ó. File, Icon, Tem. E aí seleciono ele. Ok? Então aí ele vai ficar agora os arquivos com esses ícones aqui. Beleza? Outra alteração que eu faço também no meu Visual Studio Code é o tema de cores dele aqui. Esse tema Dark. E que tema é esse aqui? O tema que eu uso é um tema chamado... Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou vir aqui de novo, ó. Na engrenagenzinha. E vou vir aqui em Color Theme. É o WebStorm TLJ Darkula Theme. O interessante é que ele não se escreve Drácula Theme. Ele se escreve Darkula. Então você procura aí por ele. Instala. Mais uma vez depois de instalar. Se ele já não vier configurado, setado, você tem que vir aqui. Em Color Theme e selecionar ele aqui. Tem outros temas aqui. E você também pode procurar o tema que mais se adeque aí ao seu gosto. É uma configuração bem pessoal também. Ok? Então tá. Só mais uma coisa em relação à aparência do Visual Studio Code aqui. É o seguinte. Essas abas aqui, quando a gente abre mais de um arquivo... Deixa eu abrir outro arquivo aqui. Elas ficam com as cores bem parecidas. Mesmo a aba ativa. E apesar de ele mostrar aqui qual é a aba que você tá ativa. Tá vendo aí? Aqui, na janela principal. Ou se você não estiver vendo aqui. Às vezes fica meio difícil de você perceber, a princípio. Qual é a aba que você tá atualmente. Porque a cor natural dele é bem parecida com a cor da aba que não tá habilitada. Então eu preferi ir lá nas configurações do usuário e alterar essa cor pra uma cor mais chamativa. Assim, a hora que eu bato o olho na minha aplicação, eu já sei qual é a aba que eu tô tratando. No caso aqui é o WidgetTest, ou Hitme, ou main.dart. Então pra fazer isso aí, a gente abre aqui mais uma vez o User Settings. E a gente vai procurar uma configuração chamada Workbank Color Customizations. Provavelmente a gente não vai encontrar, então é melhor a gente editar o Settings.Json. E aí ó, se essa opção não tiver aqui, é só você acrescentar. Então eu coloco aqui Workbank Color Customizations. Aí ó, Tab Active Background. Eu coloquei esse verde. E o Active Foreground eu coloquei o branco. Pra ficar com a fonte branca e o fundo verde. Você pode escolher a cor que melhor você preferir aí, né? Ok, então terminamos aqui com as personalizações do Visual Studio Code. Vamos agora partir pra umas extensões bem legais aí. Algumas extensões que eu vou mencionar aqui já são bem conhecidas pela comunidade. E todo mundo que desenvolve Flute, a primeira coisa que faz é instalar essas extensões. Mas quem tá chegando agora aí nesse mundo do desenvolvimento, talvez não conheça ainda. Ou tenha uma certa dificuldade. Então, apesar de eu colocar algumas coisas aqui que são bem comuns, eu vou também citar algumas outras que são bem úteis e bem comuns. Então mesmo que você já saiba, fica aí que eu vou falar de umas extensões bem legais também. Pode ter certeza. As melhores eu deixei pro final. E vamos começar aqui agora falando sobre uma extensão bem conhecida de todo mundo, que é essa Bracket Pair Colorizer. E o que ela faz é bem simples de entender. Ela dá uma corzinha aos parênteses. Assim é como fica normal. Deixa eu tirar esse... Ah, um atalho que eu uso muito é aqui. O Ctrl, aspas simples, pra ele ocultar o terminal. Aí abre mais espaço aqui, né? Só pra ressaltar, se eu deixar o mouse aqui ele mostra, né? Ctrl, T, Ctrl, aspas simples. Ctrl, Shift, Y aqui. Ctrl, Alt, O. E Ctrl, Shift, M, tá? Ctrl, aspas simples. Ele exibe ou oculta. Então, o Color, o Pair Colorizer, ele faz isso aqui, ó. Ele coloca uma corzinha de destaque nos teus parênteses, colchetes e nas tuas chaves. E aí fica mais fácil você identificar onde começa e onde termina uma sentença. É, olha aqui, ó. Esse amarelo aqui. Vem, 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 vem. Pá, 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 pá. E terminou aqui. Eu não vejo onde ele começou, mas ficou fácil pra entender. Porque ele colocou a linhazinha. Se eu colocar o curso antes, ele também segue o rumo aí. Certo? Então, tá aqui, ó. O azulzinho vem pra cá. Termina aqui. Esse roxo aqui, ó. Começa aqui, termina ali. Beleza? Então, essa aí é uma extensão bem comum. Muito conhecida. E se você não sabia qual era o nome dela, tá aqui. Bracket Pair Colorizer. Essa próxima extensão que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu olhar pra cima porque tem outro monitor ali. Onde eu tô filando aqui o nome das extensões. Essa próxima extensão que eu vou mostrar pra vocês. Ela é pra dar um plus aqui nos seus comentários. Também aqui. Eu vou mostrar direto aqui como é que ela faz. Você, quando tem um bloco de comentários como esse aqui. Você pode colocar uns caracteres diferentes na frente do que você vai escrever. E ele vai dar uma melhorada na formatação dos seus comentários. Dando mais ênfase no que você quer dizer com aquele comentário, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pronto. Aqui tem bastante comentário. Não é um bloco de comentário, mas serve. Se eu colocar um asterisco aqui, ele dá um destaque. Aí você pode colocar assim, ó. Atenção. Não esquece de fazer o build runner. Por exemplo. Ou então você pode fazer uma pergunta assim. Isso. Isso realmente. É necessário? Outra coisa que você pode fazer também é colocar uma exclamação. E escrever aqui. Opa. Isso não deveria estar aqui. E mais uma coisinha que você pode fazer também é colocar o todo. E aí, nesse todo, você pode colocar a tarefa 1 aqui. Ou você pode colocar aqui também a tarefa. 2. E quando você concluir essa tarefa, você coloca mais duas barrinhas aqui, ó. Que ele risca pra você. Vou terminar. Bota mais duas barrinhas aqui. Ele risca. Tem outra parte aqui também que eu nunca cheguei a usar. Que é essa do Params. Cadê? Essa aqui, o arroba Params. Mas fica aí, né? O critério. Você dá uma olhada. Vê como é que funciona. Você pode colocar comentário também aqui assim na linha. Tá vendo aqui, ó. Ou aqui também. Então tá. Essa aí é pra dar uma melhorada aí nos teus comentários. Deixar eles mais visíveis. A próxima extensão vai de encontro a essa de deixar os comentários mais visíveis. É até engraçado eu estar mencionando ela agora. Porque é o seguinte. Se por um lado eu posso trabalhar com os meus comentários e deixar eles bem mais visíveis, mais inteligentes para as pessoas que estão lendo o meu código, eu também posso usar uma ferramenta aqui para remover todos os comentários. Eu uso essa ferramenta para coisas desse tipo aqui. Por exemplo, tá cheio de comentário aqui quando você tem um projeto novo no Flutter, por exemplo. Ah, vai que eu quero dar uma limpada. Eu venho aqui e boto, ó. Remove. All comments. No Ctrl Shift P. E aí, ó. Já era. Depois eu dou um Ctrl KD. Por que Ctrl KD e não Alt Shift L? Vou explicar isso na próxima extensão. Bom, eu trabalho também com o Visual Studio lá, o Community Edition 2019. E eu estou acostumado com as teclas de atalho daquele Visual Studio lá. E uma coisa interessante é que esse editor aqui, o VS Code, ele permite você modificar toda a tecla de atalho. Mas não só isso. Ele também tem uma forma de você usar já um KMap de outra ferramenta. E aí, se você está acostumado com o Vim ou Sublime, Atom, o ITLJ aqui, a ideia, você pode baixar e instalar o mapa, até o bloco de nota, o Notepad++, o Plus Plus, né? Você pode baixar as teclas de atalho desse editor e utilizar ela no VS Code. Então, o que eu fiz aqui foi baixar aqui o KMap do Visual Studio. Assim, lá no Visual Studio, para ele identar o seu código, dar uma formatada legal no seu código, é Ctrl KD. E aí, o que é que estava acontecendo? Toda vez eu apertava Ctrl KD aqui, ele fazia outra coisa. Aí, ia para o Visual Studio, apertava Ctrl KD, ele fazia o que eu queria. Aí, voltava para cá, me confundia de novo. Então, para acabar com esse problema, eu unifiquei as minhas teclas de atalho. Então, agora o meu Visual Studio Code também está com as mesmas teclas de atalho que eu uso no Visual Studio Community Editor, para trabalhar com AspNet, VBNet e essas coisas. Então, fica essa dica aí também. Se você tem um outro editor preferido e está trabalhando agora com o Visual Studio Code, você pode ajustar as suas teclas de atalho só procurando aqui. um KMaps, ok? E instalando aí a sua preferida. Tem um bocado. Ok, então vamos aqui para a próxima extensão. O nome dessa extensão é Bookmarks. E aí, depois que você instala essa extensão, ele cria aqui do lado esse íconezinho aqui, ó. E aí, ele vai listar aqui todos os seus Bookmarks. Mas o que são Bookmarks? Deixa eu abrir aqui um arquivo que eu vou explicar melhor para vocês. Estou aqui no meu main.dart e aí eu venho aqui, ó, Ctrl-Shift-P e escrevo aqui Bookmarks. Aí ele tem esse aqui, ó, Toggle. Ctrl-Alt-Mascar. Preste atenção nessa tecla de atalho que as próximas a gente vai usar só a tecla de atalho. Então, eu marquei aqui, ó, essa linha de código com esse Bookmarks. Vamos ver aqui como é que ficou. Aí está ela aqui, ó, main.dart. E aqui é a lista de todos os Bookmarks desse arquivo aqui, ó. Se eu quiser ir lá para esse ponto aqui, ó, para a linha 27, eu vou colocar outro Bookmark aqui, ó, Ctrl-Alt-K. E ele marcou. Agora eu tenho um aqui e outro aqui. E se eu clicar, ó, ele navega entre esses pontos. Até aí, beleza. Mas só que eu posso também navegar entre arquivos diferentes. Se eu quiser vir aqui no meu PubSpec e marcar aqui também, ó, Ctrl-Alt-K. e se eu também quiser vir aqui no meu teste e marcar também aqui o meu teste para poder tirar alguma dúvida e saber como é que é, como é que estava. Aí, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, ó, no meu main.dart e dar uma olhada. Ih, mas como é que estava lá no meu teste? Aí eu venho aqui de novo, ó, no meu teste, marco lá. Aí dou uma olhadinha. Hum, e como é que está o meu PubSpec ML? Aí eu dou uma olhadinha aqui de novo e aí finalmente eu volto para o meu lugar onde eu queria. E quando eu terminar de usar esse Bookmarks, eu posso simplesmente vir aqui e limpar eles todos aqui, ó. E aí eu não tenho mais nenhum Bookmark gravado, ok? Então essa extensão serve para isso, é muito útil, eu uso bastante. E também recomendo muito que vocês usem ela. A próxima extensão aqui, como eu trabalho no Windows, eu não tenho muita necessidade de usar ela aqui. Mas quem trabalha no Mac e no Linux, ela é bastante útil. O que é que ela faz? Primeiro eu vou pegar o nome dela. Pelo nome dela vocês vão saber o que é que se trata. Chama VS Code Multiclip. É Múltiplos Clipboards para VS Code. No Windows eu posso fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui o meu main.dart. Vamos lá. Eu vou copiar aqui o título. Copiei. Vou copiar essa variável aqui. E vou copiar também esse app bar aqui, beleza? Eu tenho três sentenças no meu Clipboard. Quando eu for colar, eu posso usar a tecla de atalho ao invés de Ctrl V. Eu posso usar o Windows mais V. Aqui, ó. O Windows V. E aí ele lista para mim toda a minha área de trabalho aqui, ó. Minha área de transferência. Aí eu posso escolher qual é que eu quero colar. Eu quero colar essa daqui. Ou então eu venho aqui de novo e falo assim, não, agora eu quero essa. Aí eu venho aqui de novo e falo assim, agora eu quero isso aqui. Entendeu? Então eu posso selecionar o que é que eu quero colar. Então eu estou acostumado a usar Ctrl C e Windows V ao invés de Ctrl V. Mas e quando eu estou trabalhando no Linux? Isso aí não tem no Linux nativamente. Mas eu posso abstrair de estar no Windows, no Linux ou no Mac OS. Eu posso instalar essa extensão aqui e ela pode me dar essa opção de múltiplos clipboards para eu trabalhar aqui dentro do Visual Studio Code mesmo. Uma coisa só que eu tive que fazer aqui foi que... Cadê? Deixa eu pegar aqui a opção. É no... É no list... Ah, vamos por aqui. Múltiplo clipboard... Múltiplo clip list buffer. Essa é a opção aqui, ó. Múltiplo clip list buffer. Ele lista as minhas áreas de trabalho igual ao Windows V. Mas eu vou ter que vir por aqui para poder listar. Isso não é interessante, né? Então, se por acaso a sua tecla de atalho não estiver ativada já para isso aí, você pode vir aqui no Keyboard Shortcuts e procurar aqui, ó. Clip. Ó, desculpa, é multi. Aí, multiclip list buffer e definir uma tecla de atalho. Eu defini a tecla de atalho Ctrl Alt mais V. E aí, agora, quando eu copio aqui, ó, no Visual Studio Code, se eu tiver no Linux, eu posso copiar aqui e apertar aqui Ctrl Alt V. E aí, ele vai listar para mim e aí eu posso escolher o que é que eu quero colar. Então, é muito interessante também esse atalho aí. Bom, agora, já que eu estou falando aqui sobre outros sistemas operacionais, eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso aqui, eu trabalho tanto com Windows como com Linux. Mas aí, essas configurações todas que eu mostrei para vocês aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo lá na outra configuração. E se eu usar mais um computador no trabalho? Ou se eu tiver mais de uma máquina? Eu vou ter que estar sempre refazendo essas mesmas configurações em todas as máquinas que eu for trabalhar. Então, isso é muito cansativo, né? Então, alguém pensou nisso aí para a gente e criou essa extensão aqui chamada CodeSetSync. E essa extensão, ela faz justamente isso que eu estou dizendo. Eu não vou entrar no mérito aqui de como é que configura ela, porque a primeira vez que você abre ela, ele vai dando a dica. Mas o que é que ela faz? Você instala essa SetSync aqui e configura o seu Visual Studio Code do jeito que você quer. Com os ícones, essa corzinha diferente aqui, instala as extensões, faz tudo que tem direito aí, tudo que eu acabei de explicar e outras coisas mais. E quando você instalar essa mesma extensão no outro computador, no outro Visual Studio Code que você usa, ele tem a opção de você baixar as configurações dessa máquina aqui. Como? Ele usa o GitHub, um token e um GIST que eu não sei explicar exatamente o que significa. Mas você grava a configuração do seu Visual Studio Code lá no GitHub e conecta o seu Visual Studio Code com o GitHub, nesse caso OK. E aí você vai poder fazer o seguinte, quando você terminar de configurar, você faz um upload, ou então usa essa tecla de atalho aqui, Shift Alt U. E aí ele vai pegar essa configuração aqui e vai mandar para a nuvem. E aí quando você abrir no outro Visual Studio Code que você quer as mesmas configurações, você faz o download. Aí você dá um Shift Alt D e aí ele baixa as configurações que tem lá, instala as extensões que tem que instalar, modifica o que tem que modificar, fica tudo igualzinho. Eu uso isso aqui no computador do meu trabalho, no meu computador pessoal com Linux e no meu computador pessoal com Windows. E eu tenho as mesmas configurações sem muita dor para fazer isso, ok? Então essa extensão aqui salva vidas. Outro dia também um camarada lá perguntou no grupo lá como é que fazia para limpar o cache do terminal. E o cache do terminal não é só esse clear que a gente pode fazer assim, CLS e limpar não, tá? Não era isso que ele estava querendo. Ele estava querendo se livrar desse histórico aqui, de todos os comandos que você deu. Às vezes a gente erra os comandos e eles ficam aqui no histórico. Feito eu errei um aqui, eu coloquei tudo junto, TCP e IP45, errei. Restart errei também, entendeu? E aí eu queria limpar isso aí. Como é que faz para limpar esse cache aí? No Windows tem uma tecla de atalho, você aperta Alt F7 e aí ele limpa o cache. Agora se eu der um toque para cima aqui ele não vai exibir nada. Se eu limpar a tela aqui ele já gravou esse comando e aí ele já está no cache aqui novamente. Eu já tenho aqui o CLS, mas também só tem ele. Se eu quiser limpar novamente eu aperto Alt F7. Então eu não costumo limpar o cache com muita frequência não, mas quando eu erro muito ou quando está me atrapalhando nas boosters que estou fazendo, porque eu errei alguns comandos e não quero ficar procurando, aí eu uso esse comando aí para limpar. Uma extensão que eu acho muito útil também, que é quando você está querendo procurar os pacotes para instalar, é essa daqui, chama PubSpec Assist. O que é que a gente faz com ela? Ela é uma forma de você achar o pacote que você está querendo buscar. Quando eu tenho essa extensão instalada aqui, eu posso chegar no meu PubSpec IAML, abrir aqui o CTRL SHIFT P e escrever aqui, PubSpec Assist, ADD Dependence. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a modular, que é uma extensão incrível que o pessoal do Flutterando fez. E vamos procurar ela aqui, o modular do Enter. Aí ele achou três. Ah, mas a extensão que eu estou querendo é essa aqui, é Flutter Modular. Aí eu clico aqui e ele já instala para mim. Flutter Modular. Show. Então essa daí ajuda a gente com isso aí também. Inclusive ele traz a última versão, tá? Bem, agora eu vou falar sobre três extensões bem comuns, mas muito importantes também, que eu acho que a grande maioria aí do pessoal que trabalha com Flutter já conhece. Mas quem estiver começando agora é importante saber da existência delas, então eu vou mencioná-las aqui também. Um é a primeira, em primeiro lugar aqui, a Flutter MobX, construída aí pelo pessoal do Flutterando, que adiciona aí alguns snippets e umas ferramentazinhas para ajudar aqui com quem trabalha com MobX. Esse botãozinho aqui, ó, Build, Runner, Run, Watch e Watch, para você ficar observando lá o seu controller quando ele sofrer mudanças, tá? Esse refactor aqui para poder, como é que chama? Envolver o código aí com o Observer. E esses três snippets aqui. Então é muito útil. E snippet, só para deixar claro, é aquele atalhozinho onde você escreve um pedaço do código, tipo assim, OBS. Aí, OBS não, OBS, né? Aí ele vai criar um Getter e um Setter para quem trabalha com MobX. Aí você aperta a Tab aqui e ele já está fazendo aí o teu código, ok? Ou então tem outro também, eu acho que é MobX, onde ele criou o Story. É isso aí, ó. Para ajudar você. Claro que está dando erro aqui até umas horas, inclusive isso aqui é a próxima extensão que eu vou falar. Está dando erro porque eu estou escrevendo isso nos lugares errados, né? Mas vamos apagar aqui, vou dar um Ctrl Z e... Vamos falar sobre a outra antes de continuar. A outra extensão aqui, bem comum, que é a Flutter Snippets. Que também é mais uma cacetada de snippets para trabalhar com Flutter. Eu tenho aqui Scaffold, Widget Snippet, Stateful Snippet App, Stateless. E aí você escreve esse pedacinho de código aqui e ele completa para você com o esqueleto do que você está querendo. Tem uma porrada aqui, eu não vou mencionar todos. Você abre aqui e dá uma olhada que você vai ser feliz. E o outro é esse Flutter Widget Wrap. Que é bem bacaninha também. Que é para você fazer umas coisas tipo aqui, ó. Esse eu não vou nem demonstrar lá. Você clica lá no Refactor. Refactor e cria um Widget ou envolve ele com algum novo Widget. É assim, ó. Clica aqui, ó. Apertar Ctrl Ponto, né? Que é o atalho para clicar aqui nessa lampadazinha. Aí tem aqui, ó. Wrap Widget Center. Ou então eu posso remover ele também, ó. Clica aqui com Ctrl Ponto. Bota Remove This Widget. Aí ele tira ele. Dá uma facilidade aí para trabalhar com os Widgets. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu escrevo alguma coisa errada. Ou quando tem algum alerta aqui, ó. Deixa eu ver se eu causo um aqui, ó. Aqui causei outro erro. Eu acho que eu posso causar mais um errozinho aqui também. Deixa eu ver, duas vírgulas. É. Ele mostra esses alertas bem aqui na linha. Para mim. Quem faz isso é o Error Lens. Ele exibe o erro no lugar onde ele está acontecendo. Normalmente esses erros aparecem aqui, ó. Em Problems, tá vendo? Se eu vir aqui, eles estão aqui também, ó. Duplicate, import. É. Vou colocar mais uns três aqui. Só para demonstrar outra coisa que eu acho interessante também. Então você instalando o Error Lens. Você vai ter esses alertas direto no seu código aqui também. E fica mais fácil você corrigir. Ele está dizendo aqui que eu quero esperar uma vírgula. Aqui no fim. E aqui é porque tem demais. Vamos resolver aqui. E agora eu vou aproveitar para falar sobre outra tecla de atalho que é muito útil. É o Alt Shift mais letra O. Alt Shift O. Quando eu apertar Alt Shift O, ele dá um organizado nos meus imports aqui em cima. Você viu que ele removeu os imports que estavam duplicados. Se tivesse algum import que não estava sendo utilizado também, ele ia remover também. E ele também ordena e separa os imports por grupo aí. É bem bacana. Alt Shift O, tá? Não esqueçam. Outra coisa interessante também que a galera quando vê meu Visual Studio Code me pergunta. É esse reloginho aqui embaixo. 25 minutos ready. Isso aqui é uma técnica. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem como foi constrível. O Pomodoro. É uma técnica de concentração para você manter sua produtividade. Você instala essa extensão aqui. E ele vai colocar um timerzinho aqui embaixo no teu Visual Studio Code. Então quando tu der play aqui. Ele vai começar a contar 25 minutos. Quando esses 25 minutos acabar. Ele vai subir um alerta aqui no canto direito. Dizendo para você fazer uma pausa. Dá uma pausa aí de 5 minutos. Vai fazer alguma coisa. Aí você atende o telefone. Você fala com o seu cachorrinho. Come um chocolate. Prepara um café. E volta para se concentrar novamente. A ideia é que nesses 25 minutos aqui. Você não faça mais nada. Além do que você se propôs a fazer. Você se concentre naqueles 25 minutos. E fazer uma única tarefa. E aí depois de 25 minutos que você concluir a tarefa. Você pode fazer outra coisa. É o seu prêmio lá aí. Para mexer na sua dopamina. Existe esse Pomodoro Timer para celular. Também. Mas eu não gosto de usar para celular. Porque acaba distraindo. O celular não tem só o Pomodoro Timer. Ele vai ter lá o WhatsApp. Facebook. O Insta. Tudo um bocado de alerta te chamando lá. Então. Quando eu utilizo o Pomodoro Timer. Eu até desligo o celular. Assim. A tela dele. E viro ele para baixo. Para ele não me incomodar. Enquanto eu estou me concentrando. Então. Está aí também mais uma dica. Para você manter o foco. No que você está fazendo. O Pomodoro Timer. Beleza. Outra ferramenta muito interessante. Também. É essa ferramenta aqui. Você acessa ela através lá do GitHub. Tem aqui SCRCPY. Que eu acho que é uma abreviação para Screen Copy. E o que é que essa extensão faz? Ela duplica a tela do teu celular no teu computador. É uma forma de você conseguir mostrar para outra pessoa. O que você está fazendo. Sem precisar de um emulador. Eu digo mostrar remotamente. Vamos supor que eu tenha um colega meu lá. Em outro estado. E eu quero que ele veja o meu código. Como é que o meu código está se comportando. E aí eu vou ter que abrir o Visual Studio Code aqui. Vou ter que abrir um emulador. Para poder aqui. Start Flutter Emulator. E aí vai para o saco. A memória RAM da minha máquina. Vai ficar lenta. Pesada. E vai demorar para caramba. Para executar. Mas eu trabalho com um Android. Eu tenho um celular Android aqui do meu lado. Que eu ando conectado no meu notebook. Então eu podia simplesmente exibir a tela dele aqui. No meu computador. E compartilhar a minha tela com o meu colega. E ele ia ter acesso a isso aí. Então é só a gente vir aqui. Baixar uma versão do Screen Copy aqui. Eu já baixei um aqui. Está aqui. Executo ela. E olha a mágica acontecer. Pronto. Está aqui. Uma cópia da tela do meu celular online. Funcionando bonitinha. Se eu tivesse uma aplicação Flutter rodando aqui. Ele ia estar exibindo aqui. Eu posso mexer nela inclusive. Está vendo? Posso mexer aqui nela. Olha lá o ícone do Balta. A gente tem que acompanhar o canal do Balta também. Que ele funciona numa boa. Então é uma forma de você exibir a tela do seu notebook. A tela do seu celular no seu notebook. Sem precisar de um emulador para isso. Beleza? Então essa aí também é mais uma dica de ouro. Que eu aprendi com o meu colega lá. Deivão do Flutterando. Valeu Deivão. Uma extensão que eu uso aqui também. Para acompanhar a minha produtividade. Eu saber no que é que eu estou gastando mais tempo. É essa daqui. O Waka Time. O que é que ela faz? Quando eu instalo essa extensão no meu Visual Studio Code. Ele começa a monitorar o trabalho que eu estou fazendo. Aqui no Visual Studio Code. Inclusive é aqui de lado. Ao lado do meu Pomodoro tem o meu Waka Time. As 3 horas e 23 minutos que eu estou aqui na tela. Na frente do computador. E aí ele está gravando o tempo só que eu estou utilizando. E quais os tipos de arquivos que eu estou utilizando. E onde é que ele vai mostrar isso aí? Tem um site aqui. O Waka Time. Onde você faz o seu cadastro. E aí ele começa a mandar para cá essas informações. Então aqui eu tenho gráficos. Eu passei muito tempo trabalhando com Dart. No Visual Studio Code. Claro que aqui são tais informações. Referentes à extensão onde eu instalei. Aqui os últimos projetos que eu trabalhei. E aí o tempo que eu gastei em cada um desses projetos. Mas o interessante também é que ele tem integração. Para uma cacetada de outros aplicativos. Você pode fazer integrações com Git Hub, Slack, Office, Bitbucket, GitLab. Tem aqui também alguns editores. Plugin para editores. Quem usa o Chrome. Tem Eclipse, TJ. O Visual Studio Community Edition. Também tem o SQL Management Studio. Você pode monitorar o tempo que você está gastando essas ferramentas. E aqui está o meu dashboard. Como eu mostrei já. Ele vai gravando esses gráficos aqui. E você consegue saber quanto tempo você levou para fazer determinada coisa aí. No total, por exemplo. É para métricas. É muito bom esse Waka Time aí. E isso aqui é só a versão gratuita. Não estou nem entrando no mérito da versão aqui. Premium. Aí vocês dão uma olhada aí e ver o que a Premium tem para oferecer para vocês. Eu uso só a versão gratuita e já estou bem satisfeito com ela. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre extensões para trabalhar com Git. E se você não trabalha com Git ainda, você já devia ter começado. Git é o sucesso. Git é o que há. Então vamos começar aqui falando sobre Git Lens. Essa extensão aqui, ela vai dar um plus no teu repositório. Colocando uma série de novas funções. Exibindo aqui de lado. Deixa eu mostrar. Eu não vou me aprofundar muito nela não. Porque ela tem muita coisa. É bom vocês olharem aqui a documentação do que é que ela faz. Mas uma coisa interessante que ela faz é colocar aqui do lado do código que você escreveu. Que você deu o commit. Quem foi a última pessoa que alterou. Quem foi a última pessoa que mexeu. Você pode ver o histórico aqui. Do arquivo, as alterações, o que foi que foi incluído em cada commit. As mudanças, está vendo? Então esse Git Lens aqui, que nem o Error Lens dá um up lá nos seus erros. Mostrando mais fácil para você. O Git Lens também dá uma série de facilidades para trabalhar com o repositório Git aí. A outra extensão que eu quero mostrar para vocês também. É bem Nutella essa extensão. É mais uma questão mesmo para você ver como é que está fluindo aqui o seu repositório. O Git Graph. Ele faz um gráfico das suas mudanças. Das suas brands. Ele mostra como é que foi o histórico. Veio aqui a master. Alguém criou uma brand assim, assada. Ele faz um gráfico coloidinho. Bonitinho. Que fica fácil para você acompanhar. Essa outra extensão aqui. O Git File History. Ela também é muito bacana. Mas eu gosto de usar ela porque ela dá uma visão mais rápida de como foram as mudanças dos arquivos. Olha que legal. Ele coloca aqui o Git File History. E aí eu vou mudando aqui na linha do tempo. Ele vai mostrando o que entrou e o que saiu. Dinamicamente. Está vendo? Você sai navegando para a esquerda e para a direita. E ele vai mostrando aqui como é que foi ficando o seu arquivo. Então, assim, não é uma extensão fundamental. Mas ela é bem legal de trabalhar com ela. Porque ela mostra claramente as mudanças que aconteceram. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre uma coisa chamada Git Flow. E primeiro, antes de falar sobre Git Flow, eu tenho que fazer você entender o que é Git Flow. Porque nem todo mundo entende ou sabe. Já ouviu falar, mas não sacou ainda qual é a do Git Flow. Então, eu vou explicar aqui rapidamente o que é Git Flow. para você entender por que aquela extensão lá é tão legal. E por que você já devia estar utilizando ela também. É o Git Flow. Como está dizendo aqui na descrição. É um sistema de branches eficiente. É uma estratégia para você trabalhar com as mudanças que ocorrem no seu código. Basicamente é isso aí. Você tem uma estratégia de como é que você vai fazer as branches. Como é que você vai fazer seus commits. Como é que você vai implementar as mudanças no seu sistema. E o Git Flow vai te ajudar a fazer isso aí. Como é que funciona? Basicamente. Basicamente ele vai criar algumas branches padrão aí. Quando você inicializar o seu repositório. Para trabalhar com o Git Flow. Você pode fazer tudo isso na mão, claro. Você não precisa dessa extensão não. Mas ela vai te ajudar bastante. Então você vai ter aqui. Essa azul clara aqui é a Develop. É uma branch chamada Develop. Essa verdinha aqui é uma branch chamada Feature. Essa laranja aqui eu acho que é suporte. Essa azul aqui é a Master. É a que tu publica. E essa vermelha é a Hotfix. Vamos entender para que serve cada branch dessa aí. Então vamos supor que você está lá no seu aplicativo. E vai criar uma nova feature. Uma nova funcionalidade. Você quer então fazer uma branch para poder trabalhar nessa nova branch. E criar sua nova funcionalidade. Sem estar sujando a tua developer aqui. Ou prejudicando lá a tua master. É óbvio isso. Então você vai lá e cria uma nova branch e cria a sua modificação em cima dela. Usando o Git Flow você vai fazer isso assim. Você vai dar um Git Flow Feature Start. E escrever o nome da sua feature. E ele vai criar uma branch a partir da Develop com o nome que você deu aqui. Aí você vai, programa, programa, programa. Quando você terminar você vai lá e dá um Git Flow Feature Finish. E aí ele faz o que? Ele encerra a tua branch. Exclui ela porque tu não precisa mais dela. E faz um merge para a Develop. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro ele faz o merge. Depois ele exclui. E aí tu vai aplicar as mudanças que tu fez aqui na Feature. Na Develop. E a tua Develop agora vai estar com aquelas mudanças lá. Nessa branch aqui. E o Git Flow ele automatiza esse processo. Quando você for... Deixa eu passar aqui. Começar uma nova versão. Aí você dá um Release. Aí você faz aqui. Release Start. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar a tua branch Develop. Vai fazer uma nova branch chamada Release. Aí nessa branch aqui tu vai alterar a versão. Vai alterar a descrição. Colocar as mudanças que foram feitas no teu arquivo de Rhythmia lá. Tudinho. E quando tu terminar que tu der lá Release Finish. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um merge para Master. Que é a branch que tu vai publicar. E um merge para Develop. Etiquetar a master aqui versão 1.0. E excluir essa branch release que ela não é mais necessária. Uma vez que tu já tem as mudanças aplicadas e rastreadas aqui na Master e na Develop. Beleza? E também tem a Hotfix. A Hotfix é o seguinte. Tu publicou a tua aplicação e descobrisse que tem um erro nela lá. Então tu precisa fazer uma correção rápida. Então o que é que tu tem que fazer? Tu tem que pegar a tua última publicação que é a que está no ar. Criar uma branch a partir dela. Chamada lá Hotfix. Tal, tal coisa. Aí tu faz a correção. Quando tu terminar de corrigir. Tu termina o teu Hotfix. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que atualizar a tua branch master com as correções que tu fizesse. E atualizar a tua branch develop com as correções que tu fizesse também. Para que os outros desenvolvedores a partir de agora tenham acesso a essas mudanças aqui. E depois ele exclui a Hotfix que não tem mais necessidade dela. Então isso aqui é uma estratégia para tu trabalhar com branch. Nota que tu não precisa de nenhuma extensão para já praticar essa forma de trabalhar aqui. É só tu sair criando tuas branch, fazendo teus merges direitinho aí. E nesse fluxo aqui que tu vai estar fazendo uma boa prática para trabalhar com o teu controle de código fonte. Então está aqui o endereço. Para quem quiser dar uma olhada aí como é que ele trabalha com o Git Flow. Mas vamos ver a extensão que fizeram lá no Visual Studio Code para trabalhar com essa maravilha aqui. Voltando aqui para o Visual Studio Code, a gente tem aqui essa extensão chamada Git Flow. E aí como é que trabalha com ela? Eu vou inicializar aqui o Git Flow no nosso projeto, tá? Vou vir aqui, ó, Ctrl Shift P e vou colocar aqui Git Flow Initialize Repository for Git Flow. Ok? Aí ele vai inicializar. Quando você manda inicializar, ele pergunta o seguinte, ó. Qual vai ser o nome da tua branch master? Vai ser master. E o nome da tua branch develop? Vai ser develop mesmo? Vai ser develop. Da bug fix? Bug fix. Da feature vai ser feature. Da release? Vai ser release mesmo. Eu não vou mudar nada, tá? Hot fix. Hot fix mesmo. Support também vai ser suporte. E aí ele pergunta se eu quero criar um prefixo para quando eu for criar as minhas tags lá. Eu também não vou criar nenhum prefixo, não. Podia colocar aqui o nome da minha aplicação, por exemplo. Mas o nome da minha empresa, sei lá. Mas eu não vou colocar nada. Vou deixar em branco. Beleza? O meu repositório já foi inicializado para trabalhar com o Git Flow. Observe que antes eu estava na branch master aqui e agora eu já estou na branch develop. A branch master e a branch develop são as únicas branches que eu quero manter lá no meu repositório online. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um commit aqui nas mudanças que eu fiz. Aliás, nem vou dar commit não. Vou descartar porque isso aqui foram os testes que a gente estava fazendo, né? Deixa eu descartar tudinho aqui, beleza? Então, a minha branch develop está show de bola. Eu vou mandar ela para a nuvem. Clicando ali naquele botãozinho lá, ele está sincronizando. Pronto, sincronizou. Não sei por que toda vez esse arquivo vem parar aqui. Deixa eu tirar ele daqui e sai fora. Pronto. Aí eu estou com o meu repositório limpo. Não tenho nenhuma mudança no meu código. Estou na branch develop e eu vou iniciar agora uma nova feature no meu sistema. Eu vou criar aqui, ó. Ctrl Shift P, eu vou dar Git Flow e vou colocar aqui Feature Start. Aí ele vai perguntar para mim o nome da feature. Aí eu vou colocar aqui Limpar Código. Eu gosto de colocar um tracinho assim também, é uma boa prática, tá? Limpar Código. Aí do Enter, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma branch a partir da develop chamada Limpar Código. E essa branch ela é local, tá? Ela não está no meu repositório online, porque não é interessante eu manter ela lá. É uma branch minha, onde eu vou fazer as minhas mudanças. E quando eu concluir essas mudanças, aí eu propago ela lá para o meu repositório na nuvem. E aí quem quiser, baixa, atualiza as suas branches lá e vai estar com as mudanças que eu fiz, ok? Então aqui eu vou usar aquele Remove All Comments. Para dar uma limpada, depois eu vou dar um CTRL-KD aqui, eu vou salvar. Vou vir aqui no meu PubSpec e também vou remover aqui também, ó. Remove All Comments, que eu não quero. Aí eu vou apagar essas linhas aqui. Vou dar uma limpada aqui no meu código, tá? Só isso que eu estou fazendo, nada de mais. Ok, opa. Esse arquivo PubSpec ML é... A identação importa, tá? Não pode ser qualquer identação, não. Ok, então, pronto. Agora eu vou salvar esse arquivo aqui. E aí vocês observem que aqui no meu Git, eu tenho agora... Deveria ter duas mudanças. Beleza? Eu tenho duas mudanças na minha branch. Vou dar Commit nessas mudanças, né? Vou dar uma mensagem de texto aqui. Limpeza... Concluída. Aí dou um CTRL-ENTER para ele dar Commit com essa mensagem. E pronto. Minha branch está limpinha, já não tenho nenhuma modificação. Eu terminei a minha Feature. Era isso que eu tenho para fazer. Aí eu vou lá no Git Flow. E vou dar um Feature Finish. Terminei a minha Feature. Feature Finish. Aí o que é que ele faz? Ele pega essa modificação que eu fiz. Faz um merge para a Develop. E apaga aquela branch de Feature que eu não preciso mais dela. E aí ele vai mostrar aqui para mim, que eu tenho duas mudanças para subir. Aí eu aperto aqui no Sincronizar. E aí ele vai sincronizar e vai mandar essa alteração para o meu repositório na nuvem. Vamos dar uma olhada como é que está o meu repositório lá na nuvem. Deixa ele terminar aqui. Terminou. Vamos entrar aqui no GitHub. GitHub. É GitHub. Aí eu coloquei aqui. Cadê? Extension. É esse repositório aqui que a gente está trabalhando. Olha, observa aqui agora que eu tenho as duas branches. A Master e a Develop. Vamos ver a Master. Aí o PubSpec e a ML dela como é que está. Está aqui ainda cheio de comentário. Está vendo? E vamos ver na minha Develop como é que ele está. Já está sem os comentários. Com a limpeza que eu fiz. Só sincronizando lá. E quando eu quiser publicar a minha modificação, como é que eu faço? Publicar é um release. Então vamos fazer um release. Vou publicar. Todas as mudanças que eu fiz estão ok. Eu agora quero publicar a minha aplicação. Eu vou vir aqui no Git Flow. E vou fazer uma release start. Ok? Aí eu vou perguntar a versão. Vou colocar a versão 1.0. Vai. 1. Opa. 1. 0.0. Deixa eu pagar isso aqui. Vou dar um enterzinho. Beleza. Aí o que é que ele fez? Ele vai pegar agora a minha Develop. Vai criar uma branch chamada release 1.0. Aí agora é o momento que eu tenho para fazer as modificações. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui no PubSpec ML. Vou colocar aqui minha versão 1.0. Sem esse mais aqui. O nome. Vou deixar esse. A descrição. Vou colocar uma descrição melhor aqui. Vou colocar. Aplicação. De exemplo. Para demonstrar a utilização do Git Flow. Vou salvar aqui. Acho que tem no Redmi aqui também. Vou colocar aqui. Ah, vou colocar a mesma. Deixa eu copiar aqui. Colocar a mesma descrição. Vou deixar aqui no Redmi aqui. Isso aqui, ó. E aqui eu vou só colocar um negócio aqui, né? Entesa do código efetuado, tá? Versão 1.0.0. Empresa do código efetuado, tá? E assim vai, né? Vou escrevendo aqui. À medida que as coisas forem acontecendo. Salvei também. Pronto. Então agora minha aplicação está pronta para ser publicada. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o merge dessa release aqui, dessa branch, com a master. E também atualizar a minha dev com essas modificações que estão aqui. E aí a gente vai fazer isso automaticamente através do Git Flow. Então eu venho aqui, Git Flow e coloco Release Finish. Opa! Quase que ia me esquecendo. Antes a gente tem que dar um commit, né? Tá aqui. Versão. Atualizada. Control Enter. Agora sim. Agora eu vou lá no Git Flow. Foi até bom eu ter esquecido porque você pode esquecer também. Você já fica atento aí que você tem que dar sempre o commit antes de fazer o start e o finish das coisas, tá? Então é release. Git Flow. Release Finish. Aí ele vai lá. Automaticamente. Vai perguntar para mim uma tag. Eu vou colocar aqui. V1.0.0. Ele vai marcar a minha master com essa versão. Vai fazer os merges dela. Daquela branch lá pela master. E da branch para a develop também. Vai apagar aquela branch release que não me interessa mais. E vai me deixar de volta na develop. E ainda vai sincronizar na web também. Aí se a gente for lá na web agora. Lembra que a gente foi agora. E tava aqui ó. 1.0.0.1 na develop. E na master. Vamos na master primeiro. Na master já deve estar. Olha lá. Versão 1.0. E a descrição que eu coloquei. Deixa eu voltar na develop. Que já deve estar atualizada também. Versão 1.0. E a descrição aqui também. Também deve ter o Rhythmia que eu alterei. Aqui ó. Aplicação do exemplo para demonstrar a utilização do Git Flow. E aqui é a versão 1.0. Limpeza do código efetuado. Pronto. Então é assim que a gente trabalha com o Git. Da melhor maneira na minha opinião. Uma opinião pessoal minha. Se você tem uma forma melhor de trabalhar aí. Faz um vídeo e publica para a gente saber também. Eu gosto de trabalhar muito dessa forma aí. Utilizando essa extensão. O Git Flow. Eu acho que por enquanto é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço aí as opiniões e as críticas que são muito bem-vindas para o meu crescimento. Muito obrigado pessoal e até breve.